Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para ensinar uma dica para você que é dono do Playstation 4 Que é como limpar o cachê, ou cache, não sei como é que fala direito em inglês Mas acho que é cachê do seu Playstation 4, é isso ai, você vai perguntar o que é o cachê Jean O cachê é o bagulho que imagina assim, é a memória usável do seu play É a memória que o console utiliza, não é a memória de HD, é a memória RAM, digamos assim Que ele utiliza para inicializar as coisas mais rápidas É como se fosse a memória de curto alcance, de curto período do seu Playstation Então por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, eu abri o Rayman Legends aqui É o jogo que eu estou jogando no momento, ele já está mais ou menos salvo Várias informações sobre esse jogo no cachê do meu Playstation 4 Para que ele consiga abrir mais rápido, para que ele consiga fazer algumas coisas mais rápidas aqui Que ele consiga utilizar melhor o RAM do console, para que o jogo rode melhor, jogue mais rápido Esse tipo de coisa, é coisa para você ter uma facilidade maior de usabilidade no seu console E as vezes, igual no PC, o PC também tem isso, igual no PC, as vezes o seu cache está muito cheio E o seu console está tendo alguns problemas, ele está demorando para inicializar os jogos Ele está dando algumas travadinhas em alguns momentos E o jeito muito simples de você acabar com isso, é você limpar esse cache Você não vai perder nada, galera, não se preocupe Como eu falei, é uma memória que não vai afetar nenhum dos seus jogos Você não vai perder save, você não vai perder o jogo em si Não, é só uma memória que eu falei, que os próprios jogos utilizam no background do seu Playstation 4 Para facilitar a sua vida, a performance do seu console Então vamos lá, o jeito muito simples de você fazer isso, é você desligar o seu Playstation 4 Você vai vir aqui, você vai vir em energia, óbvio, e você vem em desligar PS4, tá bom? Não vai em modo de repouso, vem em desligar, tá? Clica aí, beleza, espera o Playstation 4 desligar Ele vai desligar, como vocês estão vendo aí em laterita Beleza, ele desligou E agora o que você tem que fazer, agora vem a parte mais importante Você vai lá no seu Playstation 4, olha aí, tá vendo onde está essa imagem E você vai desplugar esse cabo aí, tá vendo? É o cabo de energia, não precisa tirar o cabo de energia da tomada, tá? Pode deixar o cabo na tomada aí se você quiser, não tem problema Mas você tem que tirar o plugue de trás do Playstation 4, tá? O plugue da tomada que está conectado no Play 4, não na tomada Você vai lá, tira ele e deixa ele fora aí por 30 segundos, tá? Então conta aí, 1, 2, 3, até 30 Cronometra aí, 30 segundos com esse cabo fora do Playstation Beleza, esperou lá, espera até um pouquinho mais Espera 40 para dar certeza, tá? Às vezes você não sabe se você contou 30 ou se deu 28 Então espera dar 40 segundos aí para resolver bem de boa Conecta de novo aí, bonito, no seu Playstation 4 E pronto, está resolvido É só você ligar de volta o seu Play sem problema Sem nenhuma dificuldade E o seu cache já vai estar limpinho e novo Para você poder começar a reutilizá-lo, beleza pessoal? Então, cara, é isso, é uma dica simples Se você tiver tendo algum problema aí, como eu falei Algumas travadas, algumas engasgadas aí no seu console Faça isso que às vezes pode resolver com uma facilidade bem rápida Como você viu aí, com 40 segundinhos da sua vida aí Bem tranquilinho, né pessoal? Então era isso, é uma dica simples aqui Que a gente tinha para dar na Joinville Games aqui de hoje, tá? No nosso vídeo de dicas Então, se você gostou, não esqueça de deixar aquele Molde de joinha para a gente aqui na divulgação Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais Não esqueça aí também de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo Aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo e também...